Alô, alô, pessoal! Tudo certinho aí? Tranquilo, favorável, astral lá em cima? Estamos aqui mais uma vez, agora para conferir o horóscopo de 8 a 14 de agosto. Vamos lá? Alô, alô, Aquário! Nesta semana a ambição vai falar mais alto e você vai agarrar as chances de se destacar na vida profissional. Isso é muito importante, né? Renove as esperanças e não desista dos seus sonhos, tá? Boa semana também, Aquário, para você tentar algo novo no visual. A relação amorosa ganha mais proteção dos astros, mas se estiver sozinha ou sozinho, né? Pode conhecer alguém interessante através de um amigo ou de uma amiga. Legal? Para saber mais é só navegar no meu site, inclusive para comprar o seu mapastral em formato de livro. Um beijo para você, Aquário! Um abraço forte, saúde e sorte!